Hello everyone! Beside significa ao lado. Listen and repeat. Posso me sentar ao seu lado? Can I sit beside you? A rainha estava ao lado do rei. Ela parece mais baixa ao lado de sua irmã. Há um rio ao lado da casa. Ela se ajoelhou ao lado dele. Beside him. She knelt beside him. Tom agachou-se ao lado de Mary. Tom crouched beside Mary. Tom crouched beside Mary. Faça uma frase agora com Beside nos comentários abaixo e melhore seu inglês. Siga o Melhor do Seu Inglês no Facebook, no Instagram, no YouTube e procure pelo podcast Melhor do Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula!